Oi, somos a Turma da Floresta. Se tiver um problema, puxa a alavanca, a fumaça sinaliza e chegaremos num piscar de óleo. Ah, Miguel, pra acabar com as ervas daninhas, você tem que arrancar, não bater. Assim nunca vamos acabar minha plantação de ervas medicinais. Ali, veja o Bob, ele sabe fazer. Ei, Maurice, tá vendo? Ah! Glórias a ti, poderoso regente. Eu sou Merlinu, o mago, e venho pedir vossa ajuda. Bob, acho que ele quer sua ajuda. Ele acha que você é um príncipe ou um rei. Você tirou a escale-flor da pedra, a espada mágica do rei dos reis, aquele da profecia com seus fiéis cavaleiros. Ah, eu? Tem certeza? Tá falando comigo? E como o príncipe Bob e seus cavaleiros podem ajudar meu amigo? Fomos atacados pelo terrível príncipe negro, um enganador que rouba todos os objetos mágicos da floresta para expandir o seu reino do mal. Meu vilarejo está míngua desde que ele roubou o mágico Grood. O quê? O Grood, um caldeirão mágico que produz comida eternamente. Eita ferro. Já pensou em ter aulas de cultivo? Pode ser mais eficiente do que pedir ao Bob para alimentar o seu povo. O valente príncipe Bob e a nossa única esperança devem sair em busca do Grood. Bom, afinal de contas, eu sou o cara. E não podemos tolerar essa injustiça, certo, Maurice? Ei, Bob, parece que ele conta com você. Tudo bem, iremos com você e traremos o Grood. É aqui que o enganador príncipe negro reina, em seu castelo do mal. Miguel não entender o que dizer, chapéu pontudo. Eu também não, mas gosto dele. Ele me chamou de príncipe. Nem mais um passo, estranhos. Essa é a terra do príncipe negro. Ninguém entra sem antes me derrotar num duel. Ah, o que está havendo aqui? Bem, se é só isso, vamos lá. As regras são simples. O primeiro competidor a cair na montaria perderá. O primeiro competidor a cair na montaria perderá. Meus cumprimentos, senhor. É muito corajoso, mas você vai acabar comendo poeira. Eu não estou acostumado a lutar assim. Este cavaleiro é muito forte. Tem que ter uma estratégia. Conseguiu me derrotar, senhor, e me curvarei diante de ti. Podem usar a ponte. Tá, foi divertido. Até a próxima. Viu só? Ganhei quase todas as frutas. Eu falei que você não ia me ganhar nesse jogo. O castelo parece ser bem protegido. Temos que entrar de fininho. Gilbert? Eu tenho uma ideia. Bob, distração. De novo, hein? Aposto três kiwis. Minhas frutas? Você roubou minhas frutas? Não, olha. As frutas estão fugindo. É, estão andando sozinhas. Onde estão? Lord Bob, quase me matou de susto. Tudo está indo como planejado, mas cadê as califlor? Esquece isso. Está lá no lago. O quê? Você deixou lá no lago? Preciso ajudá-los. Vou usar a minha língua. Sua culpa. Me puxa pelas pernas. Me puxa pelas pernas. É bom, pode me soltar. Príncipe Bob é um resgate bom. Alerta! Estamos sendo atacados! Olha ali, são ladrões! Sai daí! Qualquer um que ousar desafiar o Príncipe Negro sentirá a sua ira. Eu vou petrificá-los com esta poção mágica. Abra a cadabra! Poção mágica do mal. Miguel não pode mover. Se chama cola, Miguel. É só cola. Puxem-nos e levem-nos à sala do trono. Seus tolos, quem são vocês para ousar me enfrentar? Eu, que roubei todos os objetos mágicos da floresta para me tornar o poderoso mago que dominará o mundo. Somos a turma da floresta. E vai levar uma lição se não devolver o grude ao nosso amigo Merlinu. Eca! Dá pra limpar isso antes? O grude do Merlinu? Nem pensar. Essa incrível poção será perfeita para alimentar meus futuros exércitos. Será que dá pra parar com esse papo ridículo de mágica? Já tá começando a... O que está dizendo? Eu não sou um falso mago e eu vou provar pra vocês. Eis aqui o meu poder. Agora estou completamente invisível. Uau, isso foi bom pra caramba. Então, o que acham, turma da floresta? É real ou não é a minha mágica? Eu sou o poderoso mago da floresta. Posso fazer chover com os talar dos meus dedos. Até no deserto. Eu precisaria de nuvens no céu. Mesmo assim, ninguém jamais ousou questionar meus poderes. Shhh, Príncipe Bob, eu sou dispôr. E vou crescer a magnitude do meu poder. Tá legal. Obrigado, Bob. Depois disso, nunca mais alguém será capaz de me desafiar, porque eu serei... Socorro! Guardas! Estou sendo atacado! Miguel, desamarre aquela corda, por favor. Vocês nunca me pegarão. Salitre e enxofre. Pegue isso, Maurice. Pode ser útil. Pelo poder da selva ancestral! Sem pânico. São só cogumelos fosforescentes. Só tem esses truques na manga? Está me obrigando a chamar meu dragão. Hex! Vem, garoto! Dragões não existem, meu querido. Esse é o dragão? Fujam! Miguel também é um grande mago, não é, Miguel? Sim, senhor, Maurice. Vamos lá, Miguel. Tente. Abre a banana. Aquele mago é super poderoso. Ainda não viu nada. Agora que ele me transformou num sapo, vai te transformar num inseto pra eu poder te devorar. Hex, ataca! Hex! Cuidado. Miguel está indo e Miguel transformar você em mosca. Vai nessa, Miguel. Me dá uma enola minha mosca suculenta. Abre a banana. Abre a banana. Parabéns, Bob. É um herói de verdade. Hex, e Miguel você é grande mago. Este musgo se chama espirulina. É uma alga que é cheia de nutrientes. Basta adicionar água e deixar na temperatura certa que as algas vão se reproduzir rapidamente. É suficiente para alimentar a floresta. A lenda do Grude é real. Grude também funciona com banana. Em nome de todo o vilarejo, eu os parabenizo por recuperarem o precioso Grude. E como agradecimento, eu os nomeio... Cavaleiros da Távola Quadrada. Viva! 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 Bravo príncipe Bob, portador da escala e flor, herói da profecia. Será o chefe da nossa aldeia a partir de hoje. Bem, é muito gentil. Mas ainda temos muitas missões esperando por mim, meus cavaleiros. A gente se vê. É isso aí, Merlino. Até a próxima. Abre a banana. Abre a banana. Para, Miguel. Está me deixando doido.